Sabedoria Diária, tradução do texto de Tom Maurice Freeman Assim como o mantra no primeiro nível de consciência pode trazer e trará crescente calma mental, equanimidade e as distrações se tornaram menos poderosas ao longo de um período de tempo, também, neste nível, o mantra nos abrirá para um poder de cura, para nossa própria capacidade de autocura. E a raiz dessa autocura é o espírito, é a graça. Assim, estaremos simplesmente nos abrindo para a cura dessas memórias ou feridas do passado sem ter que pensar nelas. Você não precisa analisar todas elas. Agora, é verdade. Às vezes, um pensamento, uma memória do passado, borbulha desse nível mais inconsciente para a consciência, porque nos pegamos pensando sobre uma pessoa, uma situação ou um evento que aconteceu talvez há muito tempo. E podemos dizer a nós mesmos, por que estou pensando nisso de novo depois de todo esse tempo? E você pode precisar pensar sobre isso, pode precisar falar sobre isso, pode precisar processar tudo conscientemente. E tudo isso é sobre chegar ao autoconhecimento. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã Comunidade Mundial para a Meditação Cristã Tchau, tchau.